Oi pessoal e bem-vindos ao canal de inspirações Passa Você Mesmo. Vou ensinar para vocês hoje como fazer essa bolsinha sem costura, fácil, só com duct tape. Você pode carregar seu celular, carregar moeda ou carregar cartões. É uma clutch fácil de fazer e bem bonita. Eu espero que vocês gostem. Você vai precisar de estilete, uma régua, prendedores para bolsa, que são autoadesivos, né? Eles são fáceis. E eu comprei alguma dessas tachinhas para enfeitar. Você encontra em casa de costura, de artesanato. É bem bonitinha. É no formato de um diamantezinho. Olha só. E atrás ela é um furadinho. Bom, eu vou pegar essa duct tape aqui e cortar em mais ou menos 5 a 10 centímetros as faixas. umas 3 de 10 e 2 de 5. Agora é só unir as tirinhas. É importante colar tudo retinho, porque essa vai ser a parte de fora da carteira. com essa parte aqui pronta, a gente já deixa separado. E até a gente, né? E depois vou pegar ela de fora da carteira. E depois vou pegar ela de fora da carteira. Eu cortei a mesma quantidade, mesmo tamanho do outro, tá? Vou colar essa partezinha aqui, vocês já vão ver porquê. Essa vai ser a parte de cima da bolsa, tá? E essa parte que a gente tá colando aqui é o acabamento da bolsa, a parte de dentro dela. Ok, com essa parte feita já, eu vou pegar o meu celular e colocar aqui pra medir. Então, essa aqui vai ser a parte de cima da bolsa, a parte que fecha. E aí, com a régua e com o estilete, você vai medir o tamanho certinho do seu celular e cortar a bolsa. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Agora, removemos essa parte aqui. E aí, pode ver que ficou do tamanho certinho para o seu celular, no caso aqui para o meu celular. Eu só vou fechar aqui para agora fazer o acabamento. E aí, pode ver. E aí, pode ver. E olha só, a bolsinha já está tomando formato. Já está ficando bem parecida com a bolsinha porta-moeda ou porta-celular, não é verdade? Agora, vamos fazer arrumar os outros detalhes dela. Vou cortar, então, essa sobrinha que está aqui. E aí, pode ver. E aí, pode ver. E aí, aqui, estando bem fechadinho, essa primeira parte está concluída. Eu vou agora colocar aqui dos lados um pouco mais de fita para colar esses dois lados e para ficar legal. Então, como eu vou colar por dentro, eu vou usar esse tema aqui. E aí, pode ver. Agora, ela está bem presa. Eu vou estudar um cortezinho aqui para igualar. E aí, pode ver. E aí, pode ver. Vou dar um cortezinho aqui, como eu falei, com a tesoura. E esse super tape a mais aqui vai reforçar a bolsa e fazer com que ela não se desgaste tanto. E também tem a função de dar um acabamento melhor. E aí, pode ver. E aí, pode ver. Vou só cortar esse restinho a mais que ficou e olha só. Que bonitinha já está ficando a bolsa, não é verdade? Agora, você pode usar a tesoura ou o estilete. Para fazer o acabamento dos restinhos que saíram. E olha só, meu celular cabe direitinho aqui. Já está perfeito. Já está perfeitinha. Eu só vou depois acrescentar aqui aquelas pedrinhas que eu comprei a mais. E aí, pode ver. E aí, pode ver. Essa parte de aqui onde eu estou furando, já tem um silver tape aqui atrás que já está fazendo o acabamento. Se você não tiver onde você colocou, você põe só um pouquinho mais. Aqui eu vou usar a tesoura só para abrir um pouquinho e fechar aqui o enfeitezinho. Olha só. Ficou bem delicado, né? Uma graça. E aqui atrás, como tem a fita, já fez o acabamento. Está vendo? E vou colocar mais um desse lado aqui. E aí, como tem a fita? E olha só, coloquei mais esses dois aqui depois E o acabamento também ficou aqui por dentro Ficou bem bonitinha Agora, esses botõezinhos aqui que vão fechar a festiglera aqui Você gruda eles um no outro e cola aqui Faz a mesma coisa com o outro Pra quando você fechar a bolsa, ele ficar no tamanho certo dos dois lados Aqui eu vou cortar mais ou menos uns 30 cm da fita pra fazer a alça E aí eu corto assim e dobro na metade E esse outro lado também aqui no meio E aí a alça fica pronta Eu vou colocar a alça que eu fiz assim de ladinho Mas claro, você pode colocar do jeito que você quiser, do jeito que você imaginar Se você quiser colocar ela como uma bolsa de mão Tranquilo É só fazer o mesmo tipo de alça ou faz um pouquinho maior Do jeito que você quiser A minha eu vou prender toda aqui Mas como eu disse, se você quiser, você faz dessa forma pra fazer uma alcinha E aí E aí Olha só, tá pronta a bolsa Feita com duct tape Ficou linda Ninguém disse que é feita com duct tape, não é verdade? Vou só pregar aqui um pouquinho mais essa alça que ficou um pouquinho solta Agora sim, olha só E agora finalmente está pronta a bolsa de duct tape Pra você carregar o seu celular Pra você carregar o seu celular, o seu cartão Ou o que você quiser Eu vou colar esse aqui só pra reforçar um pouquinho mais Você faz de acordo com a sua necessidade Agora finalmente pronta Espero que vocês tenham gostado da minha ideia E tenham se divertido com o vídeo Essas fitas eu comprei pela internet São fitas no estilo silver tape São bem resistentes E essa bolsinha é linda pra você usar Ou pra você dar de presente Eu espero que vocês façam Escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês gostaram, deixem o seu like E se inscrevam no canal Se vocês já não são inscritos Para receber mais novidades e vídeos de inspirações Até o próximo vídeo, gente Tchau Tchau Tchau